Boa noite, muito, mas muito boa noite de novo meus amigos Que estão aqui visitando o canal do Rafa, o Inuendo Faz tempo que a gente não faz o vídeo, né? Vou mostrar como eu estou hoje em dia Estou aí, ó, vivão Então o negócio é o seguinte Está aqui, né? Aquele cabo que eu falei Numa gravação Esse que eu falei antes num vídeo protótipo Eu vou explicar Falei o arcade, correto? Está aqui o Playstation 3 Bem aqui, ó O objetivo do vídeo É simplesmente fazer com que o Playstation 3 Funcione num monitor de tubo Um monitor de PC de tubo Funciona também numa TV de tubo Ou uma TV desse tipo aqui Que aqui tem o esquema da Entradinha VGA Então ele liga em televisores E monitores de computador Que no caso da minha Da minha multijogos É isso aqui, entendeu? Então Eu quero ligar o Playstation 3 aqui Para jogar Super Street Fighter 4 Mortal Kombat 9 Aqueles jogos de coleção De prêmios E troféus Da PSN também Então Fica bacana, certo? Só que eu já fiz um teste Com ele E o ficheiro não funcionou De modo feliz Então Na verdade aqui é o Select Select Start Para poder Manusear por aqui Certo? Então eu vou jogar Com o próprio controle De PS3 mesmo Mesmo com o ficheiro fechado Ele funciona direitinho Não é fácil fazer esse cabo funcionar Quero agradecer muito Ao meu amigo Jorge Miyashiki Porque foi ele Que me deu a dica De fazer ele Ficar legal Eu vou explicar Primeiro na teoria aqui Como é que faz O esquema Da ligação Primeiro na teoria Depois eu falo Eu falo na prática Tá legal? Como é que é o negócio aqui Primeiro deixa eu abaixar Aqui o volume Desse negócio Que ninguém precisa Ver essa porcaria Aqui não Deixa eu abaixar Esse negócio Então como é que é O esquema A gente vai pegar Esse cabo Vou mostrar pra vocês Como é que funciona o cabo Ele funciona também No Nintendo Wii Essa é a parte do PS3 E aqui é do Nintendo Wii Então o Wii funcionaria Autocentabilidade É um VGA Vai ser conectado Lá no monitor Também tem uma pecinha Que vem junto Certo? Que pode também ser Agir como macho Então ele conecta No macho E da autocentabilidade Fica macho também Então é ideal pra televisão Porque a televisão Tem no caso Saída fêmea Então conecta-se Conecta-se o macho Que como diria O Raul Seixas Rock das Aranhas Então buraco Buraco Não dá curto circuito Então tem que ser O pino Pra enfiar No buraco da fêmea Que no caso É isso aqui Aqui nós temos Como eu não vou ligar Na televisão Não preciso ligar O componente verde Então pra ligar Lá no som Tudo que eu preciso É conectar O branco E o vermelho Lá atrás Então conectando O branco e vermelho Lá no home No home theater Aí ele vai dar certo Eu tenho uma dificuldade Pra fazer isso Minha fonética É muito ruim Theater 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 Ai Então é o seguinte Conectou lá atrás Som Então som Imagem Correto? Aí já liga direitinho E isso aqui No Playstation 3 Pra que servem Essas três coisinhas aqui Porque Quando eu for conectar Lá atrás No home Ó Criar a boca Pra poder ver Se ainda vai mostrar Beleza? E o Branquinho aqui É que tá dando foca Desfocando pra cacete Bicho Aqui ó Pronto Significa Que os outros dois fios Que estão lá atrás Do home Pra ligar no caso O notebook Isso aqui que é multijogos No caso multijogos É o notebook aqui Certo? Ó Aí o que que tava Que tá sendo multijogos Aí o VGA É ligado aqui E o som E o som Aqui Então você não precisa Ficar tirando E o O O O gabinete o tempo todo Pra ficar colocando O som de um em outro Vai ter agora os dois sons Entendeu? Os dois sons vão funcionar Tanto do Notebook Como do Playstation 3 Da mesma forma Só colocar agora ali Atrás do Da caixa do Subwoofer do home E aí Funciona direitinho Então No próximo vídeo Eu vou falar A respeito De como conectar Certo? E como fazer Pra entrar na opção Pra habilitar Esse cabo aqui No Playstation 3 Tá bom? Só pra finalizar Esse aqui é o modelo Do meu Playstation 3 Esse modelo aqui Beleza? Acho que é um modelo Mais Vamos dizer antigo Mas é Antes do Slim Que é o Mais atual Tá legal pessoal? Então Até a próxima